Música 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 Acabamos de encostar É a primeira arremessa Aí o Naná para agorar Ele já falou assim, ali vai enroscar Vai enroscar Enroscou num peixinho Música Olha lá o que que enroscou Música Hoje ele não fez nem figa Música Música É isso ai Música Música Olha ai no jejum Música Você quer que eu pego ele? Eu não Pega o pego no rabo? Não Olha ai Mas ele não vem Que força Ele é pequeno Mas a água está morrendo bastante Gostoso Olha lá Olha lá no jejum É um peixinho É um peixinho aqui da região Parece um cascudinho Ele é bem forte Ah, primeiro arremesso Primeira jogada Caiu ali ó Bonito Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha só no biquinho Olha lá Julião Olha lá Olha lá A cacharinha Que linda Que linda Delícia Aô Rio Eita Valeu Naná Valeu Naná Vamos lá Bonito Aí ó Tem escaria na isca viva Legal né Valeu Felícia Olha lá Olha que cachara bonita Que linda hein Julião Que linda hein Julião Bonita Ha ha Olha lá Olha lá Brasil Olha lá Cabechuda Põe ela de lado ali Julião Pra ele pegar bem Ó Ó as pintas ó As listras Ó É o que diferencia o pintado da cachara Pintado é todo pintadinho O próprio nome diz A cachara ela tem os riscos Bem definido Lindo Você pensa não sou eu né Julião Olha os barbinhões aqui Ocha E o Naná Olha como o Naná tava Vai enroscar Vai enroscar Valeu Julião Pode soltar o bonito aí Vai crescer muito Vai lá E o importante Todas as nossas pescarias Vocês vão ver isso Pesque solt Pra que você possa vir aqui Aê Julião, valeu, pescaria no rio Cuiabá, 60 quilômetros da cidade, do centro da metrópole, impressionante né, quanta quantidade de peixe, tão perto daí da cidade, vem pra cá, acesse nosso site, aí tá aí ó, no Rató TV, fecha um pacote conosco, venha pescar com a gente, será um grande prazer, bora! I'm a one-way motorway, I'm a road to drive the way, follows you back home Vamos lá, Naná! Trabalho, bicho! Vai, nenê, garotão! Aí, que beleza, hein? Beleza, e foi no artificial, Naná? Rapaz, é uma caixara, faz 5 minutos, e agora eu acredito que seja um pintado, é uma caixara novamente, né? E é especial também, é um pintadinho! Especionante! Especionante! Ai, pintadinho! Opa! Opa, opa! Tá bravo? É! Que a gente vai soltar! Aí! Aí, já mostra a diferença pro pessoal que tá lá! Olha lá, ó! Mostra aí, se quer na boca dele! Um canivete! Aí! Bonitinho, Naná! Que beleza! A gente vai soltar! Deixa que eu tiro! Deixa que ele agarrar até aqui! Tô seguindo aqui! Aí! Um a um, hein? Um a um! Isso é pra mostrar pra vocês aí que estão nos assistindo, você pode vir aqui de diversas formas, artificial, com isca natural, e vai pegar peixe! Não tenha dúvida disso aí, ó! Se você gosta de pescar com isca artificial, isso daqui é um prato cheio, né Marcelo? Ha ha! Que delícia! E o importante pra vocês aí que gostam de isca artificial, que queira vir pescar aqui no Cuiabá, trazer isca de profundidade, com barbela grande e com garatea reforçada. Eles pegam lá embaixo mesmo. Estão apanhando aí, estão apanhando! Valeu, pessoal! Você viram? A produtividade é sensacional! E ainda dá tempo de voinho esse ano ainda. Entre no nosso site www.tvpescabrasil.com Entra lá na sessão de pacotes Barra do Aricá Show de bola! Vamos soltar o menino? Garotão! Olha as pincas! Linda, hein, Naná? Bonitinho, né? Olha a diferença do cacharro! Olha a piranha onde pegou ele aqui, ó! Mas isso daqui cicatriza rapidinho, né, Júlio? É! Nossa, é rápido! É isso aí, gente! Vamos soltar ele e vamos pegar mais um! Parabéns! Valeu! Parabéns! I'm a brand-new sky to hang The stars upon tonight I, I'm a little divided Do I stay or run away? Leave it all behind It's time like these you learn to live again It's time like these you give and give again Cachorra aqui, ó! Enquanto o Naná pega os pintados lá Eu tô na minha cachorra Como é, Naná? Falcão? Não, é esportivo, ó! Isso aqui já tem um tamanho bom Isso aqui já tá bonito, aí, ó! Show! Olha aí! O formato dela realmente parece um facão, ó! Olha que impressionante! Pode ser que é por isso Não sei, né, se é por isso que o nome é cachorra facão Mas, ó! Parece mesmo! Vamos lá, garotinha! Vou pedir pro Naná aí o alicate E o Boco, fazendo favor Esse peixe aqui tem uma dentição Que eu... Obrigado! Valeu! Aí, garotinha! Aí, vem cá, vem cá, vem cá! Hã? Bonita você! Tem um tamanho bom! Né? Bocão, bocão, bocão! Bocão! Vamos lá! Olha! Olha os... Tem, né? Mas o pessoal faz cabexo dela Aí tem coisa Ah! Eita! E eu, hein? Vou dar a mão nisso aqui não Parece uma cobra Ó! Grande, hein? Tamanho do meu braço já Bonito! Ela chega... Ela chega até uns 5 quilos, ó! Ó! Que bonito! Tomou umas dentadas aí De umas piranhas Nervosas, olha! É! As piranhas tentaram te comer, menina! Hã? Rau! 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 Pra você também! Vamos lá! Ana, faz um favor, o alicate? Eu não vou pôr a minha mão nessa boquinha, não! Ela solta uma gosma, uma linda! Opa, 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 opa Vem cá, minha menina! Vem cá! Isso, assim, roscou todo, hein? Aí! Soltou! Ana, acho que eu vou aproveitar Vamos encerrar esse dia, né? Essa pescaria gostosa Depois desses pintados todos Acho que valeu, né? Valeu! Valeu! Mostramos aí o grupo pra vocês Demos uma volta aí Rodamos em volta dos nossos amigos Que vieram conosco E vocês que quiserem Que tenham aí uma turma Ou quer formar uma nova turma E queira pescar aí por esse Brasilzão Ligue pra nós Nosso telefone tá aí no teu monitor Nosso site Nosso e-mail E lembrando Pra todos aqueles que fecharem o pacote Que a Pesca Brasil Viazes Vai ganhar um boné Da Pesca Brasil E uma camiseta Polo Muito legal! É a camisa e o boné Que nós usamos aí Pra fazer as nossas gravações É isso aí! Valeu! Estamos nos despedindo aqui de Cuiabá Da Barra do Aricá Na nossa pousada Queremos agradecer a Denise Agradecer o Júnior Que nos convidaram E nos recepcionaram A nossa turma toda aí Foi muito bom! Excelente, excelente estadia! Valeu! Obrigado, Júnior! Obrigado, Denise! E aí Fiquem com Deus Tenham uma excelente semana A Ana vai dar um abraço pra vocês aí Enquanto eu solto esse peixe É, gente Enquanto o Marcelo tava falando Eu tava pescando Mas tô mandando um grande abraço Pra todos vocês que já assistiram aí Espero que tenha gostado aí O lugar é maravilhoso Espero que vocês venham pescar aqui também Pratico o Pesca e Solte Vai comer peixe aqui? Vai comer Muito peixe Uma culinária muito boa daqui E é isso aí Fica meu grande abraço pra vocês aí E até a próxima! Quer ajuda aí? Tá ligatinho? Aí, tá vendo? Os amigos ajudam aí Opa, 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 opa Falei! Acabei de falar Fala, lançou, escapou Tem que ser um ladinho, né? Sei lá no Marcelo, você me deu, mano Cuidado, cuidado, cuidado E aí Onde está? Onde está? And you might think I'm yawning on me But that don't make you mine And all I have now is sympathy I wish that you'd stop trying Oh, please stop lying Please stop lying La 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 la